Sem dúvida que eu estava com os 92 e ganhei um quilo nessa parada toda sem jogar. O Fluminense estava preocupado com a ausência de Fred, que só volta depois da Copa. Era necessário? O time tem Walter. Um pouquinho mais cheinho é verdade. Mas será que um quilinho faz tanta diferença assim? Parece que não. Contra o São Paulo, primeiro jogo como titular no comando de Cristóvão Borges, o tricolor paulista saiu na frente, com um gol de pênalti. No finalzinho da primeira etapa, ele empatou. Mas antes que o juiz apitasse, o São Paulo ampliou. Mas aí veio o segundo tempo e em campo um outro Fluminense. Conca empatou novamente e adivinhem quem virou o placar? Ele mesmo. Walter mostrou que um quilinho a mais, ou a menos, é indiferente. Estava aguardando a oportunidade, a oportunidade apareceu, ele aproveitou. É bom para o Fluminense e para ele, porque o goleador, ele vive disso. E além de fazer gols, ele tem uma participação muito importante, um jogador altamente inteligente. Só que eu falei para ele no primeiro dia que ele chegou. Na hora que ele precisar de mim, eu vou estar pronto para ajudar. Não parou por aí. Wagner ampliou e Sobis fez o último da partida. 5 a 2 para o Fluminense. E o time de Múnice e Ramalho perdeu a invencibilidade no Brasileirão. É difícil explicar, porque o jogo realmente estava a todo nosso favor no primeiro tempo. A gente dominou, estava marcando a saída de bola, apreensando também praticamente o Fluminense lá. E de repente muda tudo. É difícil, tem coisa no futebol que a gente não tem condição de explicar. Fred pode até demorar, viu? Enquanto a Walter, ninguém precisa se preocupar. Porque gordinho ou magrinho, ele literalmente deita e rola. Aquela rola lá foi com o caldo da música, que eu ouvi ele gritando no primeiro tempo. E eu já estava com tudo na cabeça já. E graças a Deus, deu tudo certo. Aplausos Aplausos